Música Bancada Fratelinha considera lei indulto e Timor-Leste la defende povo, ma e be protege criminoso. Deputado Antonino Bianco Hateten, lei indulto no comutação pena e Timor-Leste se la defende povo e indireito, ma e be protege criminoso, no haburas crime e a nação nem. A posição Fratelinha não é, mas não é, que é que concorda com o Botanbeca-Cirajal, tem a nação Itagor, lei não é, não é, princípio, não é, reenvigou o princípio, não é, ato de ansaida, ato de protege povo, protege povo, em Manébeca, por exemplo, direito de violado, tráfico humano, por exemplo. Não é, não é, lei não é, tráfico humano, não tem, trata-se da equipe domu, mas o Presidente é prejudícila, não temos sido o time, nós temos sido o time com o tempo, e as conuta-est ganhiva, não tem sido o time com lo que eu fiz. Então, nós temos uma proteção de povos, nós temos uma proteção de criminosos. Também nós temos uma raiva, em que nós temos uma hukum matemática, é uma igreja. Pena de morte, é uma igreja. Pena de prefeito, é uma igreja. E a hukum se morrido, é uma igreja. Agora, nós temos indústria, não temos crime, não temos lei limitada. Todos nós temos. Então, nós temos uma igreja. Nós temos uma igreja, nós temos uma igreja, não temos uma igreja. Também nós temos uma proteção. Representante povo não atuou, Bankada Fretling não atuou a concordação ou alteração, mas que o Parlamento aprovou na final global. Bankada Fretling não se espera, kataik, Presidente República, Saitetu Hodidiak, antes, hala permulgação, balai referência. Se eu não me indústria, nós temos uma igreja, não me defesa de direitos humanos. Porque se eu não me matem, eu me indústria, direitos humanos. Se eu não me indústria, não. Não me indústria, não me indústria, não me indústria. E tem que nós, iremos, deixando-me. Crimes, se eu não me indústria, não me indústria, não me indústria, não me indústria. Além de nós, o Parlamento Nacional lheu essa reunião extraordinária. Aprovou na alteração lei, indústria, não me indústria, não me indústria. Contra Roruners 5, não abstém Sangrua. Luciano Meral, Domingos Berre, ZMN.